Ajuda-me a esquecer Ajuda-me Senhor Não quero recordá-la Não deixe minha boca O seu nome chamar Se o destino para nós quiser escolher Caminhos diferentes Não me deixe sofrer E querer alcançar O que não posso ter Ajuda-me Senhor Deixando-me sozinho Matando este carinho Que eu queria lhe dar Ajuda-me Senhor Ajuda-me a esquecê-la Arranca Senhor de minha alma Esta paixão tão louca Se o destino para nós quiser escolher Caminhos diferentes Não me deixe sofrer Não me deixe sofrer E querer alcançar O que não posso ter Ajuda-me Senhor Deixando-me sozinho Matando este carinho Que eu queria lhe dar Música Legenda Adriana Zanotto